Olá gente! A gelatina dentro da melancia ficou muito legal, ficou com uma consistência boa e agora nós vamos provar, eu e minha amiga aqui Hum, que delícia! Muito bom mesmo, viu? Aí está pessoal, tudo que nós vamos precisar para fazer a nossa gelatina dentro da melancia Estou usando aí 3 caixinhas de gelatina de morango, vou utilizar uma faca para cortar a melancia uma colherzinha de sorvete para tirar o recheio da melancia 400ml de água quente e 200ml de água fria Vamos lá para o vídeo? Tchau!